O nome é de Paulo César Pinheiro E a letra é ótima Vale para o dia de hoje O que eu quis Foi ouvir o que o meu peito diz Que apesar de toda mágoa Vale a pena toda a luta Para ser feliz O que eu quis Foi seguir a mesma tira e triste Confiando e acreditando Que na vida todo mundo Pode ser feliz É, princesa ou ter O coração Porque senão Não tem razão De se viver Eu quero ver Eu quero ver Nascer um peito bom Meu peito diz O coração da gente é igual ao país Não deu certo uma mudança Você curta De esperança Porque a gente merece ser feliz 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 Eu quero ver Se inscreva no canal É preciso crer no coração Porque senão não tem razão De receber e eu quero ver Nascer um tempo bom Meu peito diz O coração da gente é igual ao país Não deu certo uma mudança Você é toda de esperança A gente merece ser feliz Por causa de ti 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 merece ser feliz Por que a gente 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 merece ser feliz